Quem aqui não viveu ainda doença? Todos nós, todos nós, de uma maneira maior ou menor, estamos vivendo doença, porque o nosso corpo é mortal, e ele está morrendo todo dia, e vai chegar um dia que isso aqui vai parar de funcionar, e a Bíblia diz que o último inimigo a ser conquistado vai ser a morte, enquanto a morte não for conquistada, quando Jesus voltar, vai haver doença nessa terra, seja você crente ou não crente, vai ter doença, e tem gente dizendo, não filho, se você é crente não vai ter doença mais na tua vida, porque o Senhor carregou sobre ele todas as enfermidades, é verdade, e nós temos alguns princípios, alguns frutos temporãos que acontecem hoje, hoje, mas só no dia da volta do Senhor Jesus, toda a enfermidade vai ser carregada, já estão potencialmente carregadas na cruz, mas é esse ensino da Palavra de Deus, Paulo vai falar, lá no capítulo 12, que ele tinha um espinho na carne, uma doença nos olhos, e ele orou três vezes para ser curado, e o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, uau, Senhor eu estou curando o enfermo, o Senhor deixa eu ficar com o enfermo, porque a glória está em um vaso de barro, e lá ele diz assim, para que eu não me orgulhasse das visões, do poder, o Senhor permitiu, que os meus olhos ficassem assim, e um dia, a gente vai morrer, eu vi um, não sei se você viu, mas muitos de nós recebemos, um pouquinho antes da morte do Dr. Shedd, foi feito pastor da igreja dele, foi fazer uma visita, e gravou uma palavrinha dele, e ele falou exatamente isso, estou preparado, eu sei que já chegou a hora, e ele perguntou, está muito difícil, ele disse, olha, comparado a tudo quanto Deus já me deu, e aquilo que Ele já preparou para mim, é tão pouco, e um dia, a gente vai passar por isso, se Jesus não voltar antes, porquê? porque a glória de Deus está onde? no vaso de barro, e quem é o vaso de barro aqui? sou eu, é você, e aí Paulo vai mostrar o contraste, e ele mostra que a grande lição, que está aqui, é que, a glória, é de Deus, não é nossa, e porque a glória de Deus, sempre vai haver suprimento de Deus, para a nossa vida, e aí a gente vai ver que Paulo vai dizer assim, olha, eu estou sendo pressionado, mas eu não estou, desanimado, e é interessante, que a palavra que está aqui na língua grega, é, esmagado, eu estou sendo pressionado, mas ninguém vai conseguir me esmagar, porque a glória de Deus, está no vaso de barro, está entendendo? e eu fiquei pensando, quando eu estava meditando nisso, que, no salmo 23, você sabe o salmo, de cor, eu também, e tem um trechinho, que diz assim, refrigera minha alma, por amor, do teu nome, sabe, quando eu me sinto, a pessoa mais humana, Deus faz alguma coisa, da sua graça, simplesmente, para entender, que ninguém vai poder me esmagar, ainda que eu esteja, vivendo todas as pressões, essa semana, aconteceu uma coisa, muito interessante comigo, eu estava participando aqui, do congresso, e eu cheguei, de manhã cedo aqui, para assistir o culto, eu não podia vir às noites, porque, nesse período de feriado, tem a folga, das pessoas que trabalham, lá em casa, e aí, eu tinha que estar, com a minha esposa, lá em casa, e então, eu vim às manhãs, e eu cheguei, uma manhã aqui, mas eu estava, tão, tão pressionado, minha alma estava, oprimida, sabe o que significa? E não sei, se já aconteceu isso com você, que às vezes, a gente está tão oprimido, tão oprimido, que a gente não consegue, nem chorar, a gente fica, meio apático, já aconteceu com você? Parece que secam, as lágrimas, e estava aqui no culto, e aí, começou um momento, de intercessão, um orando pelo outro, e tal, e aí, vieram duas pessoas, um membro da nossa igreja, em segundo lugar, e um pastor, de uma igreja, da cidade, muito querido, que veio orar comigo, é interessante, que ele me abraçou, e começou a chorar, e chorava, e chorava, e não conseguia orar, e começou a orar, e chorava, e chorava, e chorava, e quando ele terminou, de orar, e chorar, e chorar, veio outro, me abraçou, começou a orar, e chorava, e chorava, e chorava, e quando eles foram embora, no mesmo instante, me veio um pensamento, na minha mente, e eu sei, que foi a palavra do Espírito, filho, você não consegue chorar, por isso, eu coloquei duas pessoas, para chorarem por você, e eles choraram, as tuas lágrimas, eu e você, somos pressionados, mas não somos esmagados, porque a glória de Deus, está agindo a nossa vida, e ele manda, os mensageiros dele, ele manda, expressões do carinho dele, do amor dele, de tantas maneiras, para dizer, que você é um vaso de barro, mas a glória de Deus, está lá dentro, do vaso de barro, E ele manda, e eles foi.